Olá minha gente, estamos aí para apresentar mais algumas novidades do Beta 4 do iOS 13. Uma das coisas que realmente eu vi que agora está funcionando e está muito bacana é o 3D Touch. Muito rápido nas suas respostas. E também se eu entrar aqui no 3D Touch você vai ver que foi dado uma ênfase a mais. O fundo está com um destaque maior, as letras estão mais fortes, como dizer assim, um negrito. E também nós temos esta opção de editar a tela inicial. Outra coisa também, o fundo, o tamanho do atalho 3D Touch está menor também. Na minha opinião ficou muito melhor e muito mais bonito. Outra coisa também, aqui no menu, eu percebi que os espaçamentos ficaram bem maiores. Isso é muito evidente. Se você for olhar aqui as linhas, você vê que elas ficaram bem maiores. Aqui em sons e tato, você tem uma nova opção aqui, que seria tato do sistema. Aqui o acesso guiado, o ícone mudou de cor. Antes era o fundo azul com o interior branco. Agora ficou um fundo negro, um fundo escuro com a cor branca. Aqui em buscar iPhone, mudou praticamente quase tudo, gente. Só vou falar algumas coisinhas para não alongar muito o vídeo. Mas o ícone do reproduzir som foi alterado. O ícone de itinerários também foi alterado. O ícone de notificações, agora é um cadeado, também foi alterado. Um bug que foi corrigido é aqui em senhas de site e apps. Antes, em alguns betas aí atrás, não estava pedindo, no caso, o reconhecimento do... Quem tem a biometria ou, no caso, quem tem o iPhone X para cima, que seria o Face ID. Mas agora foi corrigido. Você clicou ali, ele pede a senha. Não tem como passar direto, como estava acontecendo com muitas pessoas. Aqui no 3D Touch, agora você tem a opção, né? Duração do toque, mais lento ou mais rápido. Uma das coisas que estava acontecendo, pelo menos comigo, quando eu ativava o modo escuro e em outras versões beta, o buscar aqui em cima quase que não aparecia a escrita. Ficava quase como se fosse uma região apagada. É claro que você via, mas não se via com tanta evidência como está agora. Corrigiram e realmente ficou muito melhor, com uma visualização muito melhor, essa parte de buscar nos ajustes. Aqui quando você vai em compartilhar fotos, né? E você vai até aqui embaixo, foi alterado bastante ícones assim, refinamentos pequenos. Mas também eu quero mostrar aqui para você, quando você vai em gerenciar, se tinha algumas opções de alguns seletores que você podia marcar. Se sumiram agora completamente no beta 4. Aqui em compartilhar fotos, esse fundo, né? Aqui adicionaram o álbum, essa parte de baixo, ela era mais escura. No beta 3, agora no beta 4, ela está mais clara, quer dizer, está totalmente branca. Aqui no meu iPhone, um dos problemas que foi corrigido era o congelamento do YouTube. Simplesmente quando eu estava vendo alguma coisa no YouTube, ele simplesmente congelava por aproximadamente 5 segundos e depois ele voltava a funcionar normalmente. Comigo, não tive mais problemas após a atualização para o beta 4. Está funcionando tudo normalmente. Outro problema também que eu tinha, era que quando eu ia digitar algum texto, muitas vezes a mensagem, né? Por exemplo, aqui é o campo de mensagem, ele saía, ele ia lá para baixo e ficava por trás do teclado. Então, aquilo que eu estava digitando, eu não conseguia ver a escrita aqui. Até o momento, esse problema, ele foi corrigido. Eu estava tendo um problema também que alguns apps que eu deixava aberto no multitarefa, simplesmente eles estavam reiniciando mais rápido do que o normal. Nós sabemos que o iPhone, ele tem aquela grande fama, e é verdade, o iOS que ele consegue segurar por muito tempo as aplicações abertas no multitarefa. E no meu caso, estavam fechando muito rápido. E como eu uso muito multitarefa, tem pessoas que fecham, não há necessidade de fechar. Então, eu uso muito multitarefa, então estava me irritando, porque elas sempre estavam reiniciando e isso foi corrigido agora também. Outro problema que eu estava também com sincronizações, também foi resolvido. Ontem, quando eu atualizei, inicialmente parecia que a rede começou-se lá bastante, mas ela corrigiu e agora realmente não estou tendo problema nenhum até o momento e está funcionando tudo perfeitamente. Um problema também que eu estava sempre quando eu precisava sincronizar o Apple Watch ou resetar o iPhone ou alguma coisa, ele tinha um problema muito sério para eu conseguir sincronizar novamente ou fazer o aparelhar com o iPhone. E essa sessão aqui do Apple Watch, quando eu entrava nesse menu, sempre estava muito bugado. Principalmente quando eu ia selecionar uma outra Watch Face aqui, e daí eu ia para este campo aqui, selecionar superior esquerdo, superior direito, inferior. E quando eu colocava para definir como mostrador atual, muitas vezes não definia. E isso estava me irritando muito. E agora também corrigiu. Teve muitas correções, teve uma evolução muito grande esse Beta 4. Deixe seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, nos segue nas redes sociais. E se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.